O Sanfoneiro Puxa no Acordeon Puxa no Acordeon Eu tô ligado, eu me abarro nesse som Meu Joãozinho, meu galeguinho Do cabelinho enroladinho Você é tão bonitinho Sentado com seu carnerinho Meu Joãozinho, meu galeguinho Do cabelinho enroladinho Você é tão bonitinho Sentado com seu carnerinho Fogo, fogueira, fogueirinha, fogaréu Bandeiras, bandeirolas, coloridas de papel As estrelas vão brilhando O Sanfoneiro Puxa no Acordeon Eu tô ligado, eu me abarro nesse som O Sanfoneiro Puxa no Acordeon Eu tô ligado, eu me abarro nesse som Meu Joãozinho, meu galeguinho Do cabelinho enroladinho Você é tão bonitinho Sentado com seu carnerinho Meu Joãozinho, meu galeguinho Do cabelinho enroladinho Você é tão bonitinho Sentado com seu carnerinho Sentado com seu carnerinho Fogo, fogueira, fogueirinha, fogaréu Bandeiras, bandeirolas, coloridas de papel As estrelas vão brilhando Vão dançando lá no céu A lua cheia, aquilo areia, o bordel Toron, ton, 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 ton O Sanfoneiro Puxa no Acordeon Toron, ton, 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 ton Eu tô ligado, eu me abarro nesse som Toron, ton, 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 ton O samponeiro puxa no acordeon Eu tô ligado, eu me amarro nesse som O samponeiro puxa no acordeon Eu tô ligado, eu me amarro nesse som O samponeiro puxa no acordeon Eu tô ligado, eu me amarro nesse som